Até o final do vídeo, você verá uma lista surpreendente, de atores e atrizes super famosos que são irmãos na vida real, e você não sabia. Não esqueça de deixar o seu gostei, e me contar abaixo nos comentários qual deles você acha mais parecido. Vamos começar com as talentosas atrizes, Débora Falabella de 43 anos, e Cíntia Falabella de 51. Ambas são filhas do renomado ator Rogério Falabella, que é também conhecido por sua extensa carreira no mundo artístico. O próximo ator em nossa lista, é o saudoso Caio Junqueira. Ele é irmão do também ator, Jonas Torres, que se destacou no mundo artístico por sua habilidade e carisma, Jonas, tem 48 anos de idade. Isabela Garcia. É uma talentosa atriz, e além de sua carreira artística bem-sucedida, ela também é irmã, da também atriz, Rosana Garcia, que tem se destacado por sua versatilidade e paixão pela atuação. Isabela está com 55 anos, enquanto sua irmã Rosana, tem 58 anos. A seguir, vamos apresentar as talentosas atrizes, Sandra Pera, de 68 anos, e Marília Pera. Ambas são filhas da renomada atriz de Nora Marzullo, que é bastante reconhecida por sua habilidade técnica e conquistas, incluindo vários prêmios e indicações. Nívia Maria. É uma atriz talentosa e altamente elogiada por sua versatilidade. Ela é irmã da renomada atriz, Glauci Graieb, tendo desempenhado papéis notáveis tanto no teatro quanto na televisão. Elas têm quase a mesma idade, um ano e cinco meses de diferença, Nívia, tem 75 anos, e Glauci está com 74. Bete Goulart, Paulo Goulart Filho, e Bárbara Bruno. São os talentosos irmãos, e filhos dos saudosos atores Paulo Goulart e Nissette Bruno. Eles seguiram os passos de seus pais, e tornaram-se atores respeitados, e repletos de realizações notáveis. Bárbara, a mais velha, tem 66 anos, seguida por Bete, que está com 62 anos, e o caçula Paulo, que tem 57 anos. A próxima da lista, é a talentosa atriz Stephanie Brito, de 35 anos, conhecida por sua habilidade em interpretar personagens complexos. Ela é a irmã do renomado ator, Kaique Brito, de 34 anos, que tem uma ampla carreira no mundo da atuação, tanto na televisão quanto no teatro brasileiro. Susana Vieira. Atriz consagrada no Brasil, reconhecida por suas performances notáveis em telenovelas, filmes e peças teatrais, atualmente ela está com 80 anos, e é a irmã da também atriz, Susana Gonçalves de 75 anos, que tem uma carreira sólida no mundo da atuação, e juntas, as irmãs formam uma das famílias mais talentosas da indústria artística no Brasil. Chico Dias. Talentoso e versátil ator de 63 anos, reconhecido por sua capacidade de se envolver completamente em seus personagens, ele é o irmão do renomado ator de 55 anos, Henrique Dias, que tem uma ampla carreira de destaque em produções de TV e teatrais. O próximo, é o ator Cadu Pascual, conhecido por sua presença carismática em cena. Ele é o irmão do jovem ator, Cauê Campos, que tem uma carreira sólida e diversificada em produções de teatro, televisão e cinema. Atualmente, Cadu está com 26 anos, enquanto seu irmão Cauê, tem 20. Renomado ator e também dublador, Celton Mello. Ele também é irmão de outro ator talentoso, Danton Mello. Eles são super parecidos, mas possuem quase 3 anos de diferença na idade. Celton está com 50 anos, e seu irmão Danton tem 47. São irmãos, Felipe Simas, Rodrigo Simas e Bruno Gissoni. Com talento e carisma, cada um deles conquistaram sua própria carreira bem-sucedida. Felipe tem hoje seus 30 anos e é o mais novo, o do meio é Rodrigo, com 31 anos, e o mais velho é Bruno, com 36 anos. Atriz, Betty Goffman. É conhecida por sua talentosa carreira no mundo da atuação, e é reconhecida como uma das principais figuras da indústria cinematográfica. Betty, de 57 anos, é irmã da também renomada atriz, Rosane Goffman. E juntas formam uma família talentosa no meio artístico. O próximo da lista é o famoso artista, Arthur Aguiar, de 33 anos. Além de sua carreira bem-sucedida, Arthur também é irmão do talentoso artista, Juan Aguiar, de 23 anos de idade, formando mais uma das famílias influentes no meio artístico. São irmãos, os atores, Tato Gabus Mendes, de 62 anos, e Cássio Gabus Mendes, de 61 anos. Tanto Tato como Cássio, continuaram a carreira na atuação e acumularam diversos projetos conhecidos no currículo. Rick Tavares. Conhecido por suas performances memoráveis em vários projetos, Rick, de 31 anos, também irmão da renomada atriz Juliana Xavier, que está com 27 anos de idade. Jaime Matarazzo. É um nome muito conhecido na indústria artística, sendo um ator super talentoso. Além disso, ele também é irmão do ator, André Matarazzo, e juntos vem compartilhando uma herança de talento e paixão pelo mundo da atuação. Hoje em dia, Jaime está com 37 anos, e André, tem 24. A próxima, é a talentosa atriz, Aline Whirley, de 41 anos. Aline, é irmã da também atriz, Jennifer Nascimento, de 29 anos. Conhecido ator, Chico Teixeira, de 43 anos. Ele é o irmão da atriz, Isabel Teixeira, que recentemente esteve na novela Pantanal, em 2022. Isabel tem 49 anos. Premiada atriz, Débora Evelyn, cujo talento é reconhecido pelo público e pela indústria. Ela é a irmã de Carlos Evelyn, que também já atuou como ator. Hoje, Débora está com 56 anos, enquanto seu irmão Carlos, tem 52 anos. Aline Peixoto, de 30 anos de idade. Seu irmão, é o ator brasileiro David Lucas, de 27 anos. São irmãos, Bruno Mazeu, de 45 anos, e Niso Neto, que tem 58 anos. Eles são filhos do renomado humorista brasileiro Chico Anísio, considerado um dos maiores nomes no cenário humorístico do país. Rafa Witt, de 27 anos, e seu irmão, Francisco Witt, de 25. São herdeiros de talento de seu pai, o renomado ator João Witt. Os próximos atores da lista são os irmãos, Rafael Almeida, de 33 anos, Tânia Mara, de 39, e a irmã do meio, Roberta Almeida, de 36 anos. Conhecido artista, Fiuk, que hoje tem 32 anos, e a renomada atriz Cleo Pires, de 40 anos de idade. São filhos do renomado cantor, Fábio Júnior, conhecido por sua carreira vitoriosa na música brasileira. Roku Pitanga, de 42 anos. É irmão da consagrada atriz, Camila Pitanga, uma das maiores estrelas do teatro e da televisão no Brasil, que atualmente está com 45 anos. Ravel Andrade, de 29 anos, e seu irmão Júlio Andrade, que tem 46 anos. São dois irmãos talentosos na indústria artística. Os próximos da lista são, Lua Blanco, Daniel Blanco e Ana Terra Blanco, irmãos de uma carreira brilhante na televisão e no cinema. Daniel Blanco é o caçula entre os três, com seus 29 anos. Em seguida, Ana Terra, com 33, e Lua Blanco com 35 anos. Miguel Roncato, de 29 anos. É outro ator que tem um irmão também ligado ao mundo da atuação. Que é Fernando Roncato, e atualmente ele tem 34 anos. Sérgio Malheiros está com 29 anos. É irmão do também ator, Frederico Volkmann, de 20 aninhos. Ator, Jean Fercondini, que irá completar 36 anos em 2023. Ele é irmão do Max Fercondini, de 37 anos. Eles participaram de muitos projetos juntos e individualmente. Bianca Comparato, de 37 anos. E Lorena Comparato, que tem 32. São duas atrizes, que também são irmãs, e já participaram de diversos projetos juntas e separadamente. Bruno Galhaço. Ele tem um irmão, o Tiago Galhaço, que também é ator, e ambos são conhecidos por sua habilidade nas atuações. A diferença de idade entre eles é de 7 anos, sendo Bruno mais velho com 40 anos, e Tiago com 33. São irmãos. O saudoso ator Flávio Guarnieri, falecido em 2016, aos 56 anos, e o seu irmão também ator, Paulo Guarnieri, de 61 anos. Talentosa atriz, Cláudia Mauro. Ela tem um irmão, André de Mauro, que também é ligado ao mundo da atuação, sendo, Cláudia com 53 anos, e André com 58. Denise Delvecchio, de 68 anos. É irmã de outra também atriz, Alzir Andrade, de 67 anos. Juliana de Doni, com 38 anos, e Luciana de Doni, com 25. São irmãs que têm uma carreira bem-sucedida. Famosa atriz, Bruna Marquezine. Ela é irmã, de Luana Marquezine, que também é uma atriz conhecida no meio artística. Bruna Marquezine é a primogênita, com seus 27 anos, já Luana é a caçula, com 20 anos. A próxima da lista é Lucélia Santos, a nossa eterna e mundialmente famosa escrava Isaura, que hoje está com 65 anos. Ela é irmã da também atriz Cristina Santos, com 62 anos. Conhecida atriz, Carolina Kerstin, de 47 anos de idade. É irmã de Regiane Arruda, que hoje está com 52 anos. O próximo, é o galã da TV, Cauã Reimonde, de 42 anos. Ele é irmão do também ator Pavel Reimonde, de 33 anos, que recentemente em 2022, esteve na novela Um Lugar ao Sol, sendo o dublê do seu irmão Cauã. Dryson Menezes está com 31 anos. É o irmão mais novo da atriz, Sharon Menezes, de 39 anos. Atriz, Michelle Batista. É irmã gêmea da talentosa atriz, Gisele Batista, de 36 anos. Além de irmãs, já trabalharam juntas em diversas produções. Conhecidas atrizes, Paloma Duarte, com 45 anos, e Daniela Duarte, com 47. São filhas da renomada atriz, Débora Duarte. Carlos Silberg e André Silberg. São irmãos gêmeos e têm 23 anos de idade. Juntos, já estiveram em várias produções. Cauã Siqueira. Ele é irmão gêmeo do também ator, Vinícius Siqueira, de 16 anos de idade. Recentemente trabalharam juntos na novela As Aventuras de Poliana, e Poliana Moça, no SBT. Consagrada atriz, Angelina Muniz, de 67 anos. Ela é irmã de Rosana Muniz. Também são irmãos gêmeos os atores, Tiago Rômici, e Diego Rômici, com 36 anos de idade, já tendo atuado juntos nas telinhas. Famosa atriz, Cleo Pires. Ela é irmã da também atriz Antônia Moraes, de 30 anos de idade. São filhas da consagrada atriz da TV, Glória Pires. Atriz Mirim, Mariana Campolongo, de 9 anos. É irmã do também ator Mirim, Davi Campolongo, de 16 anos. Recentemente estiveram juntos no elenco de Poliana Moça. Não perca nenhum dos nossos vídeos novos, basta se inscrever no canal e ativar as notificações para ser o primeiro a receber. Se prepare para assistir a um vídeo que ficou sensacional, tá aparecendo aí na sua tela, e tenho certeza de que você vai adorar, então aproveite e aperte o play agora mesmo.